Fonte bem pequenininha e a janela grande Aí eu consigo bloquear fácil fácil Mas é chato Ah, eu vou atacar o defluxo que vai vir em guarda em mim Ah, vim aqui fora longe dos guardas e eu quero porque eu vim aqui Música Rapido, rapido, rapido Não perco bajo Ah, esses eventos tem hora certa pra acontecer no nível leve e ele é uma bosta, hein? Ah, mas você pode ignorar, e a maioria é dele. Faz sentido, no late gameplay, mas não faz sentido isso no leve. A pessoa tem que parar pra esperar alguma coisa. Vamo lá, Yandrovsk, homossexuados. O cara deu 40 e fez. Acho que ele veio, ó, mas... Tá na frente, cara, por cima. Olha que bom, velho. Não tem target selecionado. Esse é um arque de cara aqui, cara. Tem que ter um mod do Arcade pra adicionar a nudeza do jogo, que é lá no Reddit. Olha, ele fugiu, que fusão. Vou seguir o BR. Muito bom. Ele fugiu. Ele fugiu. Não falo. Ele fugiu.